Confira só esta cena. Veja o que o álcool é capaz de fazer com uma pessoa. Esta mulher não queria ser filmada e tentou agredir o nosso cinegrafista. Ela e o marido foram conduzidos para a sétima subdivisão policial. O motivo? Desacato. A viatura foi atender uma ocorrência de violência doméstica, mas chegando lá no local encontraram uma viatura do corpo bombeiro que estava atendendo um incêndio em veículo. Depois de verificado, foi constatado que a esposa do indivíduo tinha tocado fogo na moto. E daí, conversando novamente com eles, notou-se que os dois estavam embriagados e muito alterados. A mulher começou a desacatar os policiais, foi dado voz de prisão para ambos e conduzidos a sétima SDP. Segundo o marido, após ter bebido o dia todo, é que a briga começou. Iara Leila Ferreira Vitrio e Marcos Antônio Mônico estavam visivelmente embriagados. Iara Leila Ferreira Vitrio e Marcos Antônio Mônico